Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal, esse é o primeiro vídeo de um projeto aí, de um canal de opinião, de dicas sobre o mundo plus size, de posicionamento. Meu nome é Juliana, eu tenho 31 anos, sou de São Paulo, e a ideia de criar esse canal veio aí da minha necessidade de me expressar, de falar minha opinião sobre as coisas, e eu queria dividir isso com vocês, tá? A gente vai abordar alguns temas aí no decorrer dos vídeos, conforme for aparecendo, conforme for da minha vontade, conforme for aí da interação de vocês, o que vocês me propuserem, né? Tudo bem espontâneo, tudo bem caseiro, vamos ver se isso dá certo, né? Eu conto aí com o retorno de vocês, pra gente trilhar o caminho desse vídeo, desse canal, né? Vídeo não, canal. Pra começar hoje, eu queria ver com vocês, queria que vocês me dessem o retorno, mandassem aí nos comentários, depois de se inscrever, de curtir o vídeo, de... como é? Assinar... Ativar o sininho, isso aí. É... O que que vocês gostariam de ver? O que que vocês gostariam de ver no começo aí, no início, nesse primeiro vídeo que vai ser o próximo? É... Vocês querem dicas de compras na Shen, que é uma coisa que eu faço bastante, que eu consigo dar algumas dicas bem pessoais em relação a isso, se vocês querem saber um pouquinho sobre... Sobre a questão da gordofobia, sobre fatos que eu já passei, ou que eu já vi pessoas passarem, qual é o meu posicionamento em relação a isso, sobre responsabilidade emocional, é... O que que vocês gostariam que eu falasse? O que que vocês gostariam que eu me aprofundasse um pouco mais pra gente bater um papo sobre isso? Tá? Eu aguardo aí os comentários de vocês, posicionamento de vocês, pra gente criar um conteúdo bem bacana, tá bom? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí, e a gente volta no próximo. Beijo!